Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Mina se perde no show enquanto você paga pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulher paga pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Prédio 7 chega aí, quer ser minha 7 Mal duvida que eu tô no alto, pega fita métrica 7 estrelas, boto fé, 7 tudo então já é Tenho 7 bandanas, cada bandana pra um boné Sente estilo no meu pé, lembra talento na fama Eu tenho 7 tênis pra cada dia da semana A gente tá rodando com as mina preferida Mas me viro só igual gato, lembra eu tenho 7 vidas Comigo é assim, disposição pra colar Desfaz da minha confiança, é 7 anos de azar Mas eu tô sempre na rua, tá na mão, assino o shopping 7 vezes no cartão, que eu gerencio o rap 7 coisas pra fazer, 7 brilha nunca some 7 coisas pra pensar, 7 que tá no meu nome 7 mostra o meu corre, 7 mostra o meu suor 7 coisas pra mim, eu sou 7 vezes melhor Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Mena se perde no show, enquanto você paga pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulher paga pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Comunidade cresce, 100 mil é a meta A 7 mil por hora, tô correndo mais que atleta Eu fecho com os mano, tudo certo, aqui não tem zorra Mob chega aí, bota morão nessa porra Tô tipo 7 vezes mais, alto que você Fala que duvido e que vai pagar pra ver Vê se eu desabar, rio meu decolar Roupa larga Nike Air, tira a mão do meu colar Eu tô aqui rimando, Fred 7 é parceria Lado a lado, toda hora, nós tamo na correria Já ouviu o nosso nome e fingi não conhecer Eu também faria o mesmo se eu fosse você Mas a inveja mata e te corrói por dentro E que comparado a mim, você tá é sem talento Você sabe, eu até tento, você sabe, eu arrebento Quando menos esperar, tá ligado, eu te aposento E o que cê sabe disso? Multiplicar dinheiro Aqui é tipo brincadeira, jogo de tabuleiro Vou chegando na parada e eu vou na zoação Quem chega tem quem, mob com os irmão E de onde eu tô, eu vou é só pra frente Retroceder jamais, tô armado até os dentes Você sabe como é, é bom se prevenir Se tentar me atacar, eu te mato daqui Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Menas se perdem no show, enquanto você pagar pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulheres pagam pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Menas se perdem no show, enquanto você pagar pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulheres pagam pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Você conhece o nome, ADM inovador Ele te faz sumir igual o vaporizador Você não sente frio, você não sente dor A minha é cromada igual as de matador Eu mando rap aqui, sempre com amor De blusa, PP, eu não mando que horror Não vem e ri pra mim com esse dente de castor Eu não sou dentista, sou administrador Não tenta copiar, você não chega no meu nível Sabe que comigo o sistema é imbatível Saio sempre de rolê, mas se falta combustível Eu colo lá no posto, meu sistema é infalível Get sick, fãs, com bandana e dinheiro Crescendo o malfobo, vou ser o primeiro Mas do nada eu vejo, ADM tá no erro Get sick, motherfucker, e eu sou o verdadeiro Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Menina se perde no show, enquanto você paga pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulher paga pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Eu tô correndo, tá por sério, eu tô curtindo pra valer Menina se perde no show, enquanto você paga pra ver Se tu quer pagar pra ver, as mulher paga pra ver Então vamos correr, não é só pra aparecer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri